Muito bem, a Joana Bezerra dos Santos, ela trabalha com os projetos da Coelso também nos bairros e nas comunidades rurais. Joana, o que é que a Coelso está fazendo aqui no Jardim Oasis, no Lagoa Parque, hoje no Projeto Mais Ação? Bom dia a todas as crianças que estão aqui prestigiando o evento, certo? Qual é o nosso intuito hoje? Nosso intuito é vir até as comunidades, se aproximar de cada um, criar, criar uma proximidade com os nossos clientes. E também nós estamos começando com oficinas nas comunidades. Por que oficina? Onde a gente possa orientar as nossas crianças como usar energia, porque energia, em primeiro lugar, segurança, porque são vidas. E todas as nossas dicas nós esperamos que salvem vidas, não venha a ocorrer acidente. Nas residências, que é isso a nossa preocupação também nas comunidades. Quanto às dicas de economia, nós damos dicas de economia de uma maneira que não seja precisa. Eles abrem mão do conforto dele, do dia a dia, o uso da energia. Mas sim uma maneira eficiente, né? Que é como durante as férias nós temos um grande número de mães, de pais, de clientes nas lojas após as férias, né? Reclamando quanto ao consumo, que aumenta nas férias, né? Peço convite, pessoal vim. Aí? Peço convite, pessoal vim. Certo. Gostaria também de convidar todos que estão aqui, não só as crianças, mas os adultos. Não.